Olá, aqui é Vanessa Santos do canal Poderosamente, o Salmo 34 é um salmo de louvor e sabedoria. Vamos agora orar este salmo com muita fé e depois seguiremos orando, pedindo para Deus abrir os caminhos em todas as áreas das nossas vidas. Então vamos lá? Louvarei o Senhor em todo o tempo. O Seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo. E juntos exaltemos o Seu nome. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados. E os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa a seu redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei o Senhor, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor nenhum bem faltará. Vinde meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desairragar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio e os que odeiam os justos serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confiam será punido. Senhor, neste momento entramos diante da Tua presença, pois precisamos muito de Ti, ó Pai. Confessamos agora todos os nossos pecados e defeitos e te pedimos que o Senhor possa nos perdoar. Que a Sua misericórdia transforme a nossa vida, dando-nos novamente forças para seguir o nosso caminho e assim ser digno de todas as Suas promessas. Que neste momento o Senhor ouça o meu clamor e de todos aqueles que estão buscando a Ti. Que as circunstâncias não me impeçam que os nossos propósitos se cumpram, pois sabemos que o Senhor é poderoso para fazer cumprir todas as promessas que foram feitas para nós. Independente do nosso passado, nós fazemos hoje uma aliança contigo para que o nosso futuro seja reescrito pelas Suas mãos. Pai, diante de tantos momentos na minha vida me sinto tão fraco, mas eu sei que o Senhor capacita os fracos, por isso fortalece-me, Senhor, segundo a Tua vontade. Pai, eu, Vanessa Santos, estou aqui, na frente do canal Poderosamente, para orar diante da Tua presença, Senhor, em favor daqueles que me ouvem e me acompanham nessa oração. Que o Senhor vasculhe cada coração sofrido, amargurado, doente, cansado. E que o Senhor possa ser, neste momento, a força consoladora que transforma todas as trevas em luz, todo sofrimento em alívio, toda tristeza em alegria, toda luta em vitória, todo ódio em amor, toda fraqueza em força, todo mal em luz. Que, através do sangue derramado do Teu Filho Jesus, possamos ser curados de todas as feridas e todo o sofrimento do nosso coração e da nossa alma. E que as Suas palavras venham agora nos fortalecer e nos alimentar de todo o conhecimento que necessitamos de Ti. Que possamos ser dignos de receber todas as Suas bênçãos, Senhor, segundo a Tua vontade. Que as Suas promessas se cumpram agora nas nossas vidas e que possamos receber todas elas para toda a honra e toda a glória do Teu Santo Nome, ó Pai. Senhor, eu Te peço que, em nome do Seu Filho Jesus, abra todos os nossos caminhos, meu Pai. Que, neste momento, se abram todas as portas de emprego, de trabalho, de negócios, de parcerias de sucesso, de colaboradores e patrocinadores. Que aquele que está buscando há tanto tempo um emprego para sustentar a sua família e trazer o pão de cada dia para o seu lar, possa receber hoje mesmo a resposta de emprego que tanto procura. Que aquele currículo que esta pessoa enviou ou que levou naquela empresa, que ele possa ser escolhido e a sua carteira de trabalho seja assinada para a honra e glória do Senhor Jesus. Que aquele negócio, aquele comércio que está vazio, Senhor, aquele salão de beleza, lanchonete, barbearia, mercadinho, loja de roupas, de sapatos, aquele sacolão, aquela farmácia, açougue, loja de presentes, papelaria, armarinhos, loja de artesanato, manicure, cabeleireira, aquele vendedor. Possa, Senhor, receber inúmeros clientes, meu Pai. Que neste momento seja aberta as suas portas de abundância, de prosperidade, de fartura, de providência, que ela venha agora a se encher de clientes, fregueses, pessoas querendo comprar os seus produtos, utilizar de todos os seus serviços, e que sejam tantos que os seus proprietários não consigam dar conta e que tenham até que contratar mais pessoas para conseguir dar conta de tanto trabalho e assim eles possam abrir mais portas de emprego a tantos que precisam. Que mais comércios se abram, que mais negócios se iniciem, que mais empresas retomem as suas atividades, mais fábricas aumente as suas produções, mais indústrias prosperem, mais negócios se iniciem, mais empresas se fortaleçam, que a agricultura aumente, vários produtores de alimentos consigam multiplicar várias vezes suas produções, novas terras sejam semeadas e as colheitas aumentem. Que os criadores consigam dobrar as suas metas várias vezes e assim produzir cada vez mais empregos. Que a mão do Senhor venha abençoar a todos os empregados e empregadores, fazendo crescer cada vez mais e mais a economia deste país. Que cada vez tenha mais empresas, mais fábricas, comércios, lojas e indústrias para dar emprego a todo trabalhador que precisa sustentar a sua família e assim dar uma vida digna, próspera e abençoada. Abra também, Senhor, todos os caminhos da prosperidade e da fatura. Que a vida de cada pessoa que aqui escuta esta mensagem seja repleta da abundância ilimitada de Deus. Que os seus lares sejam supridos com todas as suas necessidades de forma abundante. Que na sua cozinha, a sua geladeira, o seu armário e a sua dispensa tenham sempre do bom e do melhor para a alimentação de toda a sua família. E que tenha tanto, Senhor, que possa até ajudar outras pessoas. Que todas as contas da casa sejam pagas no dia do seu vencimento ou até antes para o correto andamento de todos os serviços de água, luz, telefone, gás, internet, TV a cabo e tudo mais que sua família utilizar. Que sua casa esteja sempre suprida de tudo o que precisa para alimentar, abrigar, vestir, acomodar, descansar, divertir, relaxar e satisfazer a todos que moram nela. que todos os seus habitantes se sintam abençoados com tudo do bom e do melhor. Pai, eu oro com muita fé para que o Senhor abra os caminhos da vida de todas as pessoas que me acompanham neste momento. Que o Senhor derrame as suas bênçãos ilimitadas em todos os níveis da vida dessas pessoas. no nível profissional, de trabalho, no nível pessoal, no nível sentimental, que o Senhor possa estar abençoando o seu coração, o seu namoro, noivado, o casamento, a sua família. No nível espiritual, dando a essas pessoas o entendimento da tua palavra, aumentando a sua fé e dando mais intimidade contigo. Senhor, que todas as suas bênçãos de luz recaiam sobre essas pessoas que oram aqui comigo. Pois em Mateus 11, 28, diz, Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Pois estamos cansados e sobrecarregados, Senhor, dos nossos pecados e das nossas lutas. Meu Pai, a carga é muito grande, por isso clamamos em nome de Jesus, para que venhamos a encontrar o descanso abençoado em Ti, Senhor. pois como está nas palavras do Salmo 34, busquei o Senhor e Ele me respondeu, Livrai-me de todos os meus temores. Senhor, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor para todos sempre, meu Pai. Amém. Amém.